Pessoal, sou eu de novo, sou eu de novo pessoal, fique com Deus, vou fazer uma mão de madeira aqui, uma mão de madeira. Sou eu de novo, fica com Deus. A mão de madeira, eu vou copiar da minha própria mão. Vamos fazer a mão de madeira. Mão de madeira, com braço e tudo, a mão e o braço e o antebraço. Não, a mão e o antebraço. Sou eu de novo, fique com Deus. Não adianta, eu não desisto. Sou eu de novo. E aqui vai ser o dedão. Olha, fazer a mão e o braço. Vamos continuar, sou eu de novo, não adianta, eu não desisto. Vamos lá, tem que cuidar para não quebrar a madeira, não vai quebrar. Vamos começar, sou eu de novo, vou ficar com o dedo. Agora, a mão da madeira e o antebraço. Vamos lá. 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 Vamos fazer aqui agora, ó. Então, não é assim. Vamos tirar aqui a curvatura aqui. Vamos lá. 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 dedão já deixei preparado vai ser a minha mão direita vamos aí fazer as laterals bem certinho não adianta eu não desisto tem que pegar as medidas e dos dedos coloco aqui já o dedão dedinho mais pequeno coloco o outro dedo coloco aqui coloco aqui coloco aqui coloco aqui Madeira dura essa, é um pedaço de quadrado de casa desmanchado, madeira morta, pedaço do resto da construção, é uma embulha, mas é cerno, olha você os dedos Caramba hein, e aí, zoei outro novo E aí 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 E aí